Aqui eu não fico mais não, Deus é mais, ave maria, um grau abaixo de zero maluco, opa aqui veio tudo, isso aqui é neve aqui ó gente, o sozinho está saindo agora, mas se tu ouviu o gelo, quem mora em Minas aqui eu não sei como eles acostumam com isso não, para dormir a gente não conseguiu dormir, não viemos preparados para isso, não trouxemos coberta o suficiente, são exatamente eu acho que 7 horas e 20 minutos, hoje é terça-feira, espera só abrir, rapaz o bagulho é doido, eu não venho aqui mais nunca, Deus é mais, ô minha Bahia, ô minha Bahia, me aguarde, olha para isso, Deus é mais, olha, olha para aqui ó, isso aqui gente ó, isso aqui é neve ó, é neve, está vendo aí, neve, vou mostrar para vocês aí ó, 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 neve, aqui ó, está vendo, ó, ó, está vendo aqui, neve,